Vamos lá pra primeira luta Tem Zen ali já pulando pra cima Tem Zen já buscando ali alguma aproximação Aos pouquinhos já tá jogando o Guy no canto Guy conseguiu sair da pressão aí O pulo na parede ajuda muito nessas horas Vamos lá Verdade Expande ali que não tá confiando em punir lá o pulo do alto Com medo, ó, punição, boa punição Belo overhead Sentou ali o pilão, não conseguiu É um macete que todo round que vai fazer É dar dash e pilão, né, cara É, ou senão o Condor Spide fraco Pra cair no chão e já chegar no pilão Então lá vai Spide ali buscando o espaço dele Deu uma rasteira aí achando que ia Tomar cuidado com os Condor Spide, lá vai Tem Zen já abusando do store dive Jogou no canto Fez um FADC meio estranho ali Conseguiu sair, levou pilão Tem Zen agora vira o jogo pra ele Conseguiu a vantagem, tentou punir um backdash Boa punição do Spide Não conseguiu fazer o macete Vai tomar pilão, quase tomou pilão É isso aí Você pode ver que o Spide agora tá abusando só dos targets Porque a possibilidade de errar é menor Boa Agora vai, 1x0, vai caô Primeiro round aí Pra Tenzen 1x0, 1 round pro Tenzen Vamos ver o que o Spide vai fazer Conseguiu ali um chute meio estranho do Guy De novo, punindo o Condor Spire Conseguiu o cambo, jogou no canto E saiu Boa punição no ar Halk ali buscando ali Pressionar bastante O Halk ali tá pressionando muito bem na questão dos normais Pra poder Passar a impressão de virar um pilão Mas vamos lá Boa Passou pras costas ali, não deu nada Passou por baixo ali Boa punição Tentou, tava um Ultra, não deu certo Já tinha pulado, não ia pegar aquele Ultra Puniu o backdash, bela punição Boa Errou o pilão Boa punição do Spide Tá na hora de finalizar, será que finaliza? O chipzinho garante a ficha O Halk tá com 4 barras Se der um pilão forte, deixa Isso aí não é nada pro Halk É, não é nada pro Halk Spide ali, tem que tomar o cuidado ali Vamos ver se ele consegue Tenzen também tá conseguindo ali buscar o espaço Boa Fez um cara Um cara rosanto X Pra garantir a paçoca Galera tá se respeitando muito, cara Isso é bom Tenzen buscando espaço de novo Bela punição Boa Não conseguiu catar no ar Tenzen buscando ali uma aproximação O Gai conseguindo ele Distância Funiu com a cera Funiu o backdash Escapou de novo O Halk tentando chegar perto com os Condorspire O Spide ele tá respeitando muito, cara Ele não tá indo pra cima É porque é o medo de tomar um pilão ali, né? É, então Ele tá trabalhando na... Na punição Beleza Melo o elbow drop E o Spide ele só... Só cutucando Nem sem tá com controle Ele não tá com pressa Tentou pegar ali o... Funiu Funiu muito bem Foi pra cima Conseguiu o pilãozão da vovó Lá vai Quase cai no setup Não Boa punição pra rasteira Muito cedo Isso aí 1x0 SFT Tenzen Tenzen mandando bem de Halk aí, cara Tenzen buscou um jogo bacana ali Aproximou bem Cuidadosamente Conseguiu virar Não se abalou Não se abalou Eu já falei isso pro Spide Ele dá muito esse slide, cara Então assim, às vezes ele... Ele se arrisca demais É, arrisca muito Mas eu acho que ele quer tentar punir alguma coisa, mas... Ah, então Numa dessa ele poderia ter tomado um pilão Boa catada Belo drop do... Spandio Conseguiu tirar o Condor Dive Boa Tenzen ali buscando espaço ali O Kai Tenzen no life lead Vamos ver o que ele vai fazer Quer dizer, ele não precisa fazer muita coisa, né? O Spandio que tem que correr atrás do prejuízo No, puniu... Tenzen puniu mal aquele dash Que ele puniu com o Jebs Poderia ter dado um pilão Poderia ter dado um pilão Mas acho que ele não deu pilão com medo do Spandio pular Então... É, então... Tenzen aí fechando o match point Dominando bem o espaço contra o Kai Belo antiaéreo do Spandio Não teve espaço pra fazer o Rosanto Escapou ali no canto O Tenzen ele tá... Ele tá jogando o Spandio no canto aos pouquinhos O Tenzen tá mandando ele pro canto aos poucos E esperando ele pular e punir o Horus, né? Verdade O Spandio ele tá bem aquado nessa luta Ó, o Tenzen não quer que ele saia do canto Agora tá esperando aí ver se dá alguma coisa Ó, e aí vai ficar nessa Agora ele vai lá pro outro lado da tela de novo É, o Tenzen tá buscando com paciência ali Tenzen tá... Tá complicado ali O Spandio ali meio fugindo Vamos ver o que acontece Olha, eu tenho que ser sincero Eu tenho que dizer que eu dei uma bocejada agora Porque essa luta tá... Tá meio triste O Spandio tá com medo Ele tá com medo ali O pilão não é muito dano Ele não sabe o que fazer Punir Tá punindo com rasteira Ele tá meio perdido E as punições dele tão fracas Porque qualquer vacilo é o come back do Hulk, né? A virada Verdade Então... O Hulk tá com super Tá com ultra cheio Boa Belo Izuna do Spandio E tá assim O Spandio quer levar no tempo Ele bate e... Tá conseguindo, tá conseguindo Passa pro outro lado Tá conseguindo Beleza E assim vai E assim continua Vai acabar no tempo Aí entra aquela discussão, né? A estratégia sempre é válida Se tá dando certo, né? Tá dando certo, né, cara? Tá dando certo Pesar de ser uma estratégia Galera dando risada aqui, né? É uma estratégia É uma estratégia, né, galera? Se você... Tem gente que vai olhar pra luta Vai falar que ela tá entediante Mas... É estratégia, né? O cara tá ganhando Tá conseguindo ganhar Ele vai apostar na estratégia Verdade Tá... Basta agora o Tenzen Quer adaptar e buscar É um jogo de adaptação, né, cara? É, wei Foi essa maneira que o Spandio encontrou Pra se adaptar Exatamente É um jogo que o pessoal fala Que é feio Mas toda estratégia é válida Não existe o jogar feio, bonito Não existe o jogar pra ganhar Verdade Se tá ganhando O cara tem que jogar, wei Não existe jogo feio Feio é não ganhar, né? Então... Exatamente Feio é não ganhar Então o Spandio tá buscando A luta dele aos poucos, né? Verdade O Tenzen já tá começando A ficar um pouco impaciente Não tá aproximando Com Condor Spide E aí que ele vai... E aí que é o erro Eu acho que o Spandio Tá explorando A falta de paciência Do Tenzen E isso vai ser usado Contra ele, né? Porque ele tá começando A ficar impaciente O Gorinha vai começar A vir com os Condor Spide Aí, ó Ele vai começar A vir meio louco Pra cima O Spandio tá calmo ali Tá respeitando o tempo E respeitando o espaço Tranquilo É isso aí Vamos ver Tá, vai O Spandio que tá jogando Pra mim Tá jogando o jogo dele Tá certo Porque tá garantindo A vitória dele É isso que tem que fazer Não, não tá ruim não Ele tá garantindo O Perfect Ele tá trabalhando No Perfect Boa O Spandio tá trabalhando O espaço ali Contra o A Agora é perigoso É isso aí Conseguiu o pilão Tenzen Vamos ver agora O mix-up que ele vai fazer Mais um pilão Vai dar isso Agora que vem o perigo, né? Tempo acabando Tentou um arma ali Não conseguiu Boa Vamos ver agora E agora complicou Boa Agora é afastar Que dá Não deu Mais um, mais um Mais um Tá esperando um Condor Dive Não deu Tenzen levou Tenzen fatura ali No Jeb 2-0 2-0 Tenzen 2-0 2-0